Uma tela AMOLED Full HD Plus com 90 Hz de atualização, Android 11 atualizado com a MIUI 13, slot pra cartão de memória, slot pra dois chips, som estéreo, três câmeras, 5.500 mAh de bateria, meu Deus, é incrível! Um carregador extremamente potente de 33 watts, processador da MediaTek focado pra você que quer jogar e não gastar muito, e o melhor é que você compra tudo isso por mais ou menos R$ 1.000. Eu tô apaixonada no novo Pocophone M4 Pro, meu Deus, ele é muito incrível! Vocês vão descobrir tudo nesse vídeo! Oi, oi, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karagueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canalzinho lindo! E no vídeo de hoje, gente, eu tô muito chique! Porque eu quero receber presentinho da Xiaomi! Xiaomi mandou aqui o novo Pocophone M4 Pro 4G, tá? Deixando claro que essa versão de 4G... Queria agradecer muito vocês, amigos e amigas, pelo apoio de sempre, porque sem vocês isso aqui não acontece! E Xiaomi tá mandando presentinho pra ficar graças a vocês! Então, muito obrigada! Um beijo enorme pra vocês! E já deixa o like, já compartilha esse vídeo pra quê? Pra que a Xiaomi entenda que tem que continuar mandando presentinho pra cacá, que é importante! Eu nunca imaginei que esse momento chegaria, gente, mas sim, chegou! Ai, meu Deus! E como sempre, eu vou começar mostrando pra vocês o que tem dentro dessa caixa! Caixinha do Pocophone M4 Pro, ó, tá embaladinha, não abri nada! Ele é da cor preta, com 6GB de memória RAM e 128GB de memória interna! Tô muito empolgada pra abrir esse celular, porque ele promete muitas coisas, além de ser lindo! Tô muito feliz que há pouco tá valorizando o nosso trampo aqui, né, gente? Olha que incrível! Vou abrir aqui, peguei aqui o meu estiletinho de gatinho que corre mais fofa! Não é fofo? É fofo! Vou fazer um cortezinho aqui... Gente, eu tô empolgada, viu? Vou falar pra vocês a realidade! Tcharam! Sem plástico agora, na caixa! Tão preparados? Bora, bora, bora! Vai lá, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir! Vai abrir! Tcharam! Abriu! Ai, meu Deus, agora a gente vai ver o celular, né? Vamos ver o celular, vamos ver o celular! Tcharam! E, gente, temos uma tela AMOLED, 90 Hz de atualização, carregador de 33 watts. Ai, meu Deus, maravilhoso! Vou deixar ele aqui, rapidinho, né? Pode ver o que tem aqui nessa partezinha de cima. Ai, gente, tô empolgada, tô, tipo, mega empolgada. Sério. Aqui a gente tem aquela chavinha de EJTA, gavetinha de chip. Manuais, vários. Gente do céu, quanto manual? Quem precisa de manual pra mexer num celular? Não sei. O mais importante é que tem. E uma case. Gente, o que é isso? O que é isso? Olha aqui! O tamanho! O tamanho do espaço pra câmera. Parece uma televisão. Capa pra televisão. Nossa, muito grande o espaço pra câmera. Será que é tudo miste câmera? Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Vamos descobrir junto quantas câmeras tem esse celular pra precisar de um rombo desse tamanho na capinha. Bora lá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, gente, realmente é muito grande. São quatro câmeras. Porém, o design da Poco tem esse retângulozão aqui que eu adorei, sinceramente. Um design muito bonito, eu adorei. Vamos ver o que tem aqui nesse resto da caixa? Porque, assim, a Xiaomi é ótima e manda carregador. Uhul, gente! Toda vez que vem carregador, eu fico muito feliz. Porque, nossa, como que tiraram os carregadores das caixas? Nossa, isso me revolta. Me revolta muito. Carregador super potente pra você carregar o seu celular aí super rápido com 33 watts. Gente, maravilhoso, né? Olha, vem até personalizado aqui, ó. Laranjinha da Xiaomi. Pra quem não sabe, a Poco é da Xiaomi, tá? É uma linha da Xiaomi, mas que chama Poco. Ó, aqui nós temos o carregador que também é laranjinha e a entrada tipo C, ó. E aqui temos a estrela. Ô, bonitão! Qual é a mais linda? Gente, ele é muito bonito. Eu já tô vendo aqui dentro do plástico. Eu já tô tipo, ai, meu Deus, que lindo! O M4 Pro tem 90 Hz de atualização na tela, uma tela AMOLED, 64 megapixels de resolução na câmera, uma bateria de 5.000 mAh com carregamento de 33 watts. Meu Deus, gente, é perfeito. E um processador da MediaTek, o Helio G96. Gente, vamos tirar esse plástico daqui, porque eu já tô, o que, ansiosa. Ai, que bonitão, gente. Gente, eu amei o design dele, tipo, real. Olha, ele dá um reflexozinho, olha o olho. Ah, tudo bom, como é que vai? Gente, olha que lindo o design. Muito bonitão. Chegar mais perto... Muito bonito, né? Vamos tirar esse aqui, que tá atrapalhando a beleza dele. Ai, gente, esse aqui é muito gostoso de fazer. Ai, meu Deus, muito mais bonito! Admirem, admirem. Vamos ver se deixa a marca de dedo? Tipo, muito. Gente, eu quebrei minha unha, tá, tipo, pendurada. Por isso que eu não consigo, não posso tirar esse trem. Com bastante marquinha de dedo. Mas, assim, normal, né, gente? Essa minha cor aqui é o Power Black. E ele é muito bonito, olha. É, tipo, um preto meio espelhado, assim. Nossa, eu amei muito mesmo. Olha que legal o efeito aqui, olha. Olha esse efeito. Quando a gente vira, vai mudando o efeito da câmera. Tá vendo? Amei muito. Gente, uma coisa que eu preciso enaltecer. Sempre que posso enalteço, entrada pra fone de ouvido. Isso aqui faz total diferença pra mim. É muito incrível ter entrada pra fone de ouvido de cabo. Então, a gavetinha de chip fica aqui, olha. Aqui em cima. É diferente dos outros modelos, né? A gavetinha de chip fica aqui em cima. Tá focando, menina? Pior que sim. Ó, vamos tirar aqui. Pronto. Olha. Olha que legal. Ele tem slot pra cartão de memória. Então, você pode expandir ainda mais a quantidade de memória que tem no seu celular com cartão de memória. Micro SD. E slot pra dois chips. Então, você pode ter um da Claro e um da Tim. Ó, pra você ver que chique. Gente, eu tô muito ansiosa pra ligar ele e tudo mais. Porque, tô ansiosa. Eu tô achando que ele vem com a MIUI 13. E eu tô tipo... Ai, meu Deus. Vamos descobrir agora se é a MIUI 13 ou não. Just a second. Ok. Poder... Ai, MIUI 13! Meu Deus, eu tô muito empolgada. Tô muito empolgada pra testar a MIUI 13. Gente, não vou usar mais meu celular. Agora eu vou usar Pocophone M4 Pro. Entendeu? Gente, maravilhoso. Tô empolgadíssima. Ai, meu Deus. Tô até emocionada. Vamos aqui aceitar tudo. Xiaomi, sou sua. Preparando smartphone, gente. Vai preparar aqui, fazer as configurações tudo. E voltamos em 3, 2, 1... Pronto, voltamos pra definir senha. Bloqueio de tela ou digital. Gente, eu não vou conseguir configurar esse dedo aqui no caso. Porque ele tá embrulhado num band-aid. Quebrei a unha no toco. Não tem como arrancar ela fora ainda. Então, tamo aí vivendo com band-aid. De bambi. Olha que cor mais fofa, meu band-aid. Vamos cadastrar aqui. Eu vou colocar uma senha de 4 dígitos. E o leitor digital dele é aqui na lateral, ó. Nessa partezinha aqui, ó. E eu vou cadastrar esse dedo senho. Vou tocando aqui pra ele ir cadastrando minha digital. Pronto! É melhor esse dedo aqui, tá, gente? Mas, como eu tô impossibilitada no momento, vai ser esse aqui mesmo. Configuração concluída! Ah, gosto assim, gosto assim. Bora, bora. Ai, gente, tô tão empolgada. Carrega logo, meu parço. Eu tô carregando os apps. Podia carregar logo, hein? Pior, gente, que eu preciso arrumar pra ir arrumar. Foi! Foi? Foi! Ai, meu Deus. Já tem uma atualização nova, ó. Meu i13.05. Ai, maravilhoso. Vamos atualizar. Eu quero atualizar. Pera, meu i13.1. Não sei quanta. Quero ter meu i13 nova. Dentro da caixa, vem um celular muito bonito. Poco M4 Pro. Uma case. Incrível, né? Vamos aplaudir, que manda case. Um cabo, tipo C. E uma fonte de carregamento de 33 watts. Não é motivo nenhum de babação de ovo uma marca mandar esses acessórios na caixa. Porém, graças à marca que vocês sabem qual é, as marcas resolveram que não seria tão interessante mandar os carregadores dentro das caixas. E eu jamais vou parar de parabenizar as marcas que continuaram mandando carregador, capinha, dentro das caixas. Porque, mano, isso faz parte da experiência de você comprar um produto. Isso não existe de mandar faltando coisa. E não vem com essa história de que, ai, eu coloquei o meu ambiente. Não, não é. A gente sabe que não é. Mas eu vou falar a verdade, pelo menos. Vocês querem ganhar mais dinheiro? A construção desse celular seguiu, mais ou menos, o design do Mi 11 Ultra, que tem esse retângulozão enorme aqui pra acoplagem das câmeras. Aqui a gente tem três câmeras, um flash e um sensorzinho pouco escrito. E aqui também a informação da câmera, que é 64 megapixels. Na parte da frente, a gente tem só a câmera frontal. A câmera frontal é muito bem centralizada, com um único notch. E esse celular foi lançado em outras cores também. Essa cor linda, maravilhosa aqui, que foi a minha preferida, com certeza, é a Power Black. Que ela tem esse efeito brilhoso aqui, olha. Olha a coisa que eu vim aqui, deixa muita marca de dedo. Tem um azul muito lindo que se chama Cool Blue. Que a parte de trás é fosca, então não fica essas marcas de dedo. E também tem o icônico pouco amarelo, que é um pouco yellow, que tem muita personalidade. A leitura digital dele fica aqui na lateral, você coloca o seu dedo. Muito, muito rápido. Ele também tem desbloqueio facial. Uma coisa muito legal é que esse botão aqui, a de leitor digital, você pode configurar ele nas configurações do celular pra ter outras funções, além de só ler a digital ou ligar ou desligar a tela. Você pode, por exemplo, configurar pra dar dois toques e ativar Google Assistente, câmera, lanterna, calculadora, tirar um print e outras funções. Isso é muito legal. E eu te indico se você coloca Google Assistente, porque é muito rápido. Vamos falar agora dessas bonitonas aqui, as câmeras. Gente, fiz teste pra vocês de vídeo, de áudio, de stories. Fiz testes completos. Aqui nesse celular a gente tem um conjunto de três câmeras na traseira, sendo a principal de 64 megapixels, a secundária que é uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. Sinceramente, não recomendo que você use a macro, porque ela tem uma qualidade mais baixa do que as outras, então usa as outras e dá zoom, entendeu? Já a câmera frontal, a gente tem uma câmera aqui de 16 megapixels. E eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esse celular aqui tem um foco em custo-benefício. Ele não entrega as melhores câmeras, mas ele tem um desempenho muito bom em jogos. Então depende muito do que você está procurando. Vou colocar pra vocês os testes que eu fiz de áudio, de vídeo, de fotos. Hoje é o vlog de Jade Jandira, comedora de capim, rasgadora de chinelo. Ai, meu dedo, Jade! Solta! Novo integrante da família, essa é Lola. Integrante antiga, de fato, da família. Falou, oi, gente, eu fui resgatada da chuva. Me abandonaram. Ai, gente, ela está bordando meu dedo. Falou, me abandonaram. E agora eu tenho que fazer vídeo pra comprar minha ração. Aqui nessa casa de doido. Gente, agora nós estamos observando um filhote. Meu Deus, que gracinha! Olha, gente, repare bem as cores. É um filhote que não consegue ficar quieto, mas tem um bom coração. Não é mesmo, Jade Jandira? Jade Jandira? Olha, eu fui quietinha. Ou não. Existe de gravar a Jade Jandira, que está passando ali atrás. E vou gravar essa plantinha da mamãe. Vou dar um zoom aqui pra vocês. O áudio, tudo que vocês estão escutando, é daqui. Não fiz nenhum tipo de tratamento. Olha que legal. Estou gravando com a câmera traseira. Menos zoom agora. Ó, vou focar nessa planta daqui. Agora na de baixo. E na Jade. Aqui em cima. Aqui embaixo. Ó, está vendo? Oi, amigos. Estou aqui com a câmera frontal do Pocophone M4 Pro 4G. Está começando a chover. Então, vou falar bem rápido. Minha front está até começando a voar. Esse é o áudio dele. E essa é a imagem com a câmera frontal de 16 megapixels. Ó, amigos. Estou aqui gravando um story direto da câmera do Instagram real oficial com filtro e tudo mais. Pra vocês verem a fluidez. Ó, vou balançar a mão aqui pra vocês verem qual que fica. Vou dar um zoom pra vocês verem. E aí? O que vocês acharam? E coloquei aqui um filtro pesadão mesmo com muitas informações. Pra contar pra vocês que durante esse período de teste teve algumas vezes que eu abri aqui pra gravar. E ele deu sim um certo lag, uma travada quando eu falava e tudo mais. Porém, não é sempre. É uma coisa pontual e pode ser de atualização do Instagram, sabe? Então, pode ser usando um extender da vida ou um instamod da vida. Esse problema acabe. Pra gente não ficar com dúvida, tô gravando aqui através do extender, que é um Instagram modificado, que muita gente usa pra melhorar a qualidade do Instagram nos Androids mais simples e tudo mais. Esse celular aqui é um intermediário básico que entrega muita qualidade. E esses são os stories gravados no extender, pra vocês terem uma noção mais ou menos de qualidade. Coloquei aqui um filtro pesadão pra vocês verem. Tô usando ainda o Instagram modificado, tá bem? Então tá bem. E eu vou colocar assim em movimento pra vocês perceberem, se mantém e tudo mais, ó. Vai. Normalmente que não é sempre que vai travar. Ou não é com todo filtro que vai travar, entendeu? Depende, ó. Tô balançando aqui com a doida. Pra vocês verem. Que não tá travando. Então, é relativo, gente. Depende do filtro. E depende também da sua visualização do Instagram e tudo mais. Vamos falar de um ponto que eu amei. Bateria. Gente, a bateria desse celular é sensacional. Eu testei ele aí durante uns 10 dias antes de fazer esse vídeo pra vocês. Ele tem uma bateria muito boa de 5.000 mAh. E um carregador assim sensacional de 33 watts. Uma coisa muito incrível é que a Poco promete que com 10 minutos de carga, usando esse carregador que vem na caixa, você tem duas horas de tela. Olha que incrível, gente. Você tem só 10 minutos pra você carregar o seu celular. Você tem que sair correndo pro médico, por exemplo. Você vai carregar 10 minutos do seu celular e vai ter duas horas de tela aí, assistindo vídeo e tudo mais. Eu amei isso, sério mesmo. Som. Gente, eu achei o som desse celular muito gostosinho. Ele tem um som estéreo, alto-falante em cima, alto-falante embaixo. O ódio dele é estéreo. Olha a tela também, muito bonita. O ódio dele é bom, é bem gostosinho. Outra coisa muito incrível desse celular é que ele tem, sim, gente, a entrada jack 3.5 pra conectar fone de ouvido de cabo, gente. Isso é maravilhoso. Esse celular foi desenvolvido pela Poco, acredito eu, pensando mais no público gamer, que procura um custo-benefício incrível. E eles colocaram essa entrada realmente pra que o público de jogos gostasse. Porque quem joga nos celulares sabe que é muito difícil encontrar um fone Bluetooth que responda com a rapidez que um fone de cabo responde. Então gostei muito disso. É uma coisa que eu sinto muita falta de ter nos celulares. Outro ponto muito legal sobre som que eu coloquei aqui é que ele tem rádio FM. Você sabia disso, gente? Alguém ainda usa rádio FM? Me conte aqui nos comentários. Outra coisa maravilhosa desse Poco M4 Pro é a tela dele, gente. Aqui a gente tem uma tela de 6.3 polegadas, com proteção Gorilla Glass 3 também, Full HD Plus e o melhor, gente, AMOLED. E sim, a Poco trouxe a tela AMOLED pra linha M e eu amei isso. E outro ponto muito incrível é que ela tem 90 Hz de atualização. Você consegue usar 60 Hz caso você queira economizar bateria e tudo mais. Porém, temos aqui até 90 Hz de atualização, que é muito legal. Principalmente se você joga, porque é muito rápido a resposta, você consegue ver os inimigos, tudo. É muito fluido a tela. E às vezes, quando você pega ele a primeira vez, você não sente toda a diferença. Mas depois você sente. Confia no que você sente. Outras informações sobre esse celular. Ele tem Bluetooth 5.0, o que não é tão velho e nem é tão atual assim, né? A gente já tem outras visualizações do Bluetooth. Nós temos aqui uma gaveta de chips com slot pra cartão de memória. Então você consegue expandir ainda mais a memória do seu celular. E ainda você consegue colocar dois SIM cards. Então você pode ter um chip da Claro e outro da TIM, se você quiser. A tecnologia de internet dele é 4G, não é 5G. Até porque tem muita gente que não se importa com essa questão aí que tá vindo, a nova tecnologia de internet, 5G e tudo mais. Aqui no Brasil, eu acredito que a tecnologia 5G vai começar a chegar mais ou menos ali em julho. Mas assim, gente, tem lugares no Brasil que ainda não tem nem 4G. Então imagina o tempo que vai demorar pra chegar ao 5G. Então, assim, não sei se é um grave problema. Então depende muito do que você procura, de onde você mora e tudo mais, se isso vai fazer diferença pra você. E ele também tem NFC, que é o Sui Realizado, gente. É a coisa mais incrível do mundo. Você só encostar seu celular na maquininha e pagar os negócios. Pra quem não sabe como funciona, você cadastra os seus cartões na conta Google Pay. E aí quando você for no restaurante, quando você for comprar uma brusinha na Renner, você só encosta o seu celular com NFC ligado e aí vai pagar. Simples assim, você encosta na maquininha e pronto, já foi. Lindo, né? Maravilhoso. Desempenho desse celular. Como eu disse, ele é mais voltado pro público gamer que busca um custo-benefício legal, que gosta de jogar no celular. Esse daqui é o modelo de entrada. Existe uma versão com mais gigas e com mais memória RAM. Porém, essa versão aqui é a versão de entrada. Ela tem 6 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna. Rodando aqui, MIUI 13 e Android 11. Inclusive, tá na hora de trazer o Android 12, hein, Xiaomi? Um beijo. Precisando? Tamo aí. Aqui a gente tem um processador da MediaTek, o Helio G96, que entregou bons resultados. Eu joguei alguns jogos como COD, PUBG, Free Fire, Sky. Joguei esses joguinhos mais pesados e ele não decepcionou hora nenhuma. Os gráficos iam atualizando bem enquanto eu ia andando. Ele responde rápido. Não senti nenhum engasgo, nada do tipo. Rodou fluido. Então, sinceramente, não tenho o que falar sobre isso. Foi uma boa experiência. Gostei do que ele me entregou, principalmente pelo custo-benefício dele. Nossa, eu peguei essa arma horrível, velho. Essa é uma CAR? Meu Deus, eu odeio CAR. Nossa, fazia muito tempo que eu não jogava Free Fire. Achei que legal. CAR, mas quanto custa? Gente, nesse exato momento, vamos descobrir junto. Ele tá custando cerca de mil reais. Como o dólar tá oscilando muito pra cima ou pra baixo, vou deixar o link do Poco M4 Pro no AliExpress aqui na descrição do vídeo. Porque, sinceramente, é o melhor lugar pra você comprar celular e importar. Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, você tem que pagar uma taxa pro governo brasileiro, o Palfândega, os últimos celulares que eu comprei, paguei cerca de 150, 200 reais nas taxas. Então, sinceramente, vale a pena você comprar na China e mandar entregar aqui no Brasil. Como eu disse, essa versão que eu tenho aqui tá saindo mil e cem reais hoje no dia da gravação desse vídeo. CAR, mas vale a pena? Gente, sinceramente, depois desse vídeo que você viu todos os meus testes, prós, contras, tudo mais, você tem que colocar na balança o que você procura e quais são suas necessidades. Se você quer esse celular aqui pra jogar, pra ter um uso do dia-a-dia, eu recomendo muito. Porque é um celular com um custo-benefício muito incrível, com uma bateria muito boa, carregamento rápido, tem uma AMOLED Full da D Plus, 90% de atualização, tem um design muito premium, na minha opinião, lembra muito o Mi 11 Ultra, tem câmeras muito satisfatórias. Gente, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, compartilha esse vídeo pra quem achar ou me perceba, pra você ter uma ótima ideia pra elas continuarem mandando os presentinhos. Tchau, amigos! Um beijo enorme, até amanhã e bye!